Não, fica aí. Fica. Não, ele tá saindo, filho. Ah, filho. Calma, tia. Calma. Pode fazer carinho, nem dente, não? Não, filho. Não, filho, nem dente tem, filho. Pode fazer carinho? Não, pode fazer, ó. Não é que eu machuquei ele? Não, bem devagarzinho. Eu não sei. Bem devagarzinho, filho. Carinho de bem devagarzinho, aí eu não sei. Papai, você tá mexendo ele, eu tô com medo de mexer carinho. Não, não, tá. É um menininho. É um menino? Aleluia! Pronto. Tá bom.